Atenção. Atenção. O programa a A partir de agora, você vai estar frente a frente com Magno Martins. Boa noite, Nordeste. Hoje é dia do descobrimento do Brasil. 22 de abril de 2020. Estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio. São mais de 35 emissoras ligando o Nordeste do Litoral Sertão à cabeça de rede. É a RIT 103,1 FM aqui no Grande Recife. A produção de Austin Luiz e a sonoplastia de Aldi Júnior. Quem gosta de política fica aqui com a gente até as 19 horas. Bom, minha gente, eu já comentei aqui neste espaço que o presidente Bolsonaro tem um discurso externo para o grande público, para a chamada plateia, de que o seu governo não faz loteamento de cargos. que os ministros são todos escolhidos por ele, inclusive os cargos de estatais também e outras cositas a mais. Eu lembrei que não é bem assim. A saída do ministro Mandetta, da saúde, já deu uma sinalização de que o presidente Bolsonaro fez lá atrás para a escolha de Mandetta, que era um deputado do baixo clero que ninguém nunca tinha ouvido falar. Aliás, dele não é nem mais deputado, é ex-deputado. Mas quando foi deputado, foi deputado do baixo clero. O DEM, o partido de Rodrigo Maia e de Ronaldo Caiado, aliás, o padrinho foi Ronaldo Caiado, indicaram Mandetta para o ministério. E o Onx Lorenzoni, que hoje está em cidadania, é também do DEM. Pois é, mas eles negam. Dizem que não, foi uma escura pessoal do presidente, papapá, essas coisas todas. Tudo mentira. E hoje chega uma informação do meu amigo Tales Farias, que é colunista do UOL em Brasília, dizendo que o presidente foi aconselhado pelos seus generais em Brasília a começar uma reforma ministerial para melhorar o seu relacionamento com o Congresso. E nessa reforma, duas peças estariam sendo jogadas. A primeira, um acendo aos partidos de que o Palácio do Planalto quer participar da sucessão de Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. E o relacionamento de Maia e Bolsonaro, vocês sabem, que é considerado insustentável. O Bolsonaro está disposto a distribuir cargos no governo, no primeiro e no segundo escalão. O presidente começou, inclusive, uma rodada de encontros com os presidentes de partidos. Hoje ele vai se reunir, ou já se reuniu, com o presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi, que é lá de São Paulo. E amanhã ele tem uma conversa com o presidente do DEM, o prefeito de Salvador, ACM Neto. A segunda peça a ser jogada na reforma ministerial é o esvaziamento da pasta da economia, comandada pelo posto Ipiranga, assim chamado, o ministro Paulo Guedes, cuja política recessiva já não vinha dando certo, segundo os próprios militares que estão fazendo a cabeça lá do presidente. E pode ser desastrosa em tempos de pandemia do coronavírus. O primeiro passo está sendo obrigada a Guedes a engolir um grande plano de investimentos com incentivo estatal, apelidado de Plano Marshall, aquele Marshall lá da Inglaterra, que salvou a Inglaterra. O plano terá forte influência do ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, e do Ministério da Infraestrutura, o Taciso Gomes de Freitas, que é um dos melhores ministros dele. Diga-se de passagem. A seguir, a ideia esvaziar a pasta de Guedes de outras atribuições, inclusive com a divisão de seu ministério. Há duas ideias em jogo. A tese que tem mais força no momento é a de recriar o Ministério do Trabalho e oferecer o comando, prestem atenção, ao PTB, presidido nacionalmente pelo deputado Roberto Jefferson. Lembra-se de Roberto Jefferson? Foi aquele que foi cassado e condenado no processo do Mensalão, com a pena reduzida por colaboração premiada ao deletar o esquema do Mensalão. Quando o líder do partido na Câmara, o Roberto Jefferson, teve entre seus liderados um então deputado Jair Bolsonaro, com quem estabeleceu uma relação amigável. Hoje, Jefferson é um forte aliado de Bolsonaro e exaltado nas redes sociais bolsonaristas. Está acusando, vocês viram uma live dele aí, neste final de semana, acho que foi domingo passado, ele acusando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de urdir um golpe parlamentarista contra Bolsonaro. O PTB era o partido do ex-presidente Getúlio Vargas, criador do Ministério do Trabalho. Nos governos a que se aliou, a legenda historicamente reivindicou a pasta do trabalho. A outra tese em discussão em torno do esvaziamento do Ministério da Economia é a recriação da pasta do planejamento. Mas isto mesmo, os militares só acreditam ser possível se Paulo Guedes deixar o jogo. O que também já não consideram impossível. Os auxiliares de Bolsonaro no Planalto estão convencidos de que não foi uma boa ideia estabelecer um comando único no governo para toda a área da economia. O início do esvaziamento do poder de Guedes ocorreu com a posse do ex-deputado tucano Rogério Marinho como ministro do Desenvolvimento Regional no lugar de Gustavo Canuto. Por tudo isso que vocês já viram aqui, o Bolsonaro está cedendo e vai ceder ainda mais nessa reforma ministerial com o toma lá da cá com os partidos para conseguir se manter no poder e buscar a governabilidade. E uma governabilidade caríssima porque entregar um ministério a esse pessoal do Roberto Jefferson esses gatunos, pelo amor de Deus, é realmente entregar raposa para tomar conta de galinheiro. Ele conhece de política Ele diz a verdade Abraça as causas do povo Ele diz a verdade Magno Martins Falou, tá falado Magno Martins Falou, tá falado Magno Martins Magno Martins ficaram